E aí gente, beleza? Que jóia né? Então gente, vou pra mais um vídeo aí, e não é clickbait não tá gente? É mostrar os problemas que tiram realmente o sono da gente aí Às vezes um problema, um problema assim, que tira mesmo a gente do centro aí Porque atrapalha de verdade, às vezes pode acontecer esse problema aí Às vezes até mesmo depois que a gente pinta um carro, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês o quanto que uma pecinha dessa daqui Às vezes pode ser tão irritante como vocês nem imaginam, tá? Então eu vou seguir o vídeo aí, eu vou fazer, mostrar pra vocês aí Vou refazer essa peça aqui, está lá no lugar E espero que vocês gostem aí, tá bom gente? Então vamos lá, vamos seguir em frente e vamos fabricar essa peça que já está pronta ali Beleza? Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Então gente, resultado é esse aí, ó. Tá vendo? Agora tá legal aí. Gente, tem o jogo necessário aqui pra fazer a regulagem fina, né? Vertical e horizontal, tá vendo? Então é isso. Então tivemos que abrir aqui, por quê? O acesso, aqui não tem acesso pela mala do carro, não tem acesso por trás, não tem acesso por baixo, diferente do Música, que tem direito do dianteiro que tem acesso por baixo, não tem acesso por baixo, né? Então tá vendo? Ela tem acesso aí. Ela tem acesso aí, né? Então ela tem acesso, se tivesse acontecido isso aqui na frente, seria bem mais Karl de se resolver. Mas esse aqui, gente, é aquilo que colocamos aí mesmo. É aqueles problemas, indesejáveis aí que tiram o sono da gente, é que tiram um tipo de defeito que pode acontecer às vezes até no momento de entrega num carro, a hora que você vai fazer que você está montando um carro aqui fazendo um regulagem fino aqui de fechamento de porta, como que você vai adivinhar que aquela alma ali está solta, igual aquela se soltou tá, então isso é um transtorno que já me aconteceu igual em fusca mesmo, às vezes você apertar um assoalho e espanar uma porca já chegou a espanar comigo porca de cabeçote, de caixa de ar, lá no cabeçote então gente, aquilo ali é um transtorno você fica chateado, você fica por que que eu fiz, por que que aconteceu mas é assim, então por isso que eu falo, todo todo trabalho existe transtorno, aí você vai e fala é porque o carro é velho, não é não eu tenho sempre batido nessa tecla aí né, se fosse só no carro velho que a gente reforma, tudo bem mas tem sempre batido nessa tecla de que tanto rical que acontece em carro novo aí às vezes com defeitos aí besta às vezes até estrutural como esse daqui tá bom? então assim, é o convívio de quem está no na modalidade aí dentro desse mundo aí já sabe o que esperar e o que, né nem tudo a gente não tem uma bola de cristal pra saber tudo então por que que eu fiz outro? eu não ia ficar perdendo tempo aqui eu tentando sacar esse parafuso e às vezes não ter êxito, né às vezes tenta sacar tenta sacar fica perdendo muito tempo aí vocês viram lá que através de um pedaço de cantoneira velha consegui a mesma espessura fracionei abri a rosca e fiz a peça aí outra coisa a gente só conseguiu tirar porque o pé de coluna tá aberto eu vou falar isso ainda então gente é eu ia falar então assim é bom você ter sempre uma sucata que disponibiliza lá pra você fazer algo mas não fica com essa neura também gente de ficar juntando tudo também não tem que descartar as coisas tem que descartar porque senão daqui a pouco você não consegue nem entrar dentro de um sino de tanto ah, vou guardar esse parafuso que você ah, vou guardar esse pedacinho de chapa entendeu então tem que ter um limite nisso aí daquele negócio que quem guarda tem nem sempre dá certo mas igual vocês viram lá partir num pedaço, né e a gente conseguiu refazer e abrir a rosca e reproduzir vocês viram existe uma alma que prende ele a gente soldou por aqui eram dois pontos a gente soldou o de baixo o de cima tava firme e agora que chega o que Larissa falou é porque eu falo com ela pra me lembrar que às vezes eu esqueço porque como que eu consegui tirar isso aqui sem cortar aqui como que eu consegui eu soltei o parafuso de cima na hora que eu fui soltar o de baixo ele começou a endurecer e quebrou na hora que ele quebrou ele já desceu pra dentro da coluna porque não tinha a alma tava solta e aonde que ele saiu saiu no pé de coluna que não tá aberto ainda pronto chegou a hora de Larissa tá vendo gente ele saiu aqui tá vendo se não ele ia ficar aqui dentro aqui ele ia ficar aqui dentro aqui fazendo um barulhinho desejado aqui tá bom mas é isso aí tá vendo resolvido funcionou tá tudo certo mas são problemas aí que pode vir acontecer e como eu disse a gente não tem uma bola de cristal pra tá como se diz adivinhando tudo que existe no carro aí mas é sempre bom é o conselho que eu sempre falo tem gente que às vezes não tira um batente desse tá tem gente que vai fazer uma reforma aí ele vai lá o que que ele faz ele pega isola o batente né empapela o batente né eu falo isola muita gente não sabe o que que é isolar porque a gente fala que é empapelar empapelar isolar é mais uma coisa é igual funilheiro lanterna tá vendo então às vezes o pessoal vai e isola mas aí chega na hora precisa trocar a borracha do carro precisa fazer um ajuste ou então fazer uma troca de um batente já vi muita gente fazer isso ele vai lá e tira o isola o o batente sem ver que ele é necessário você trocar depois de pintada o cara tira isso daqui pra trocar o batente então às vezes se ele deparasse com o problema dele depois que pintasse o carro ele ia ter essa surpresa aí ó e esse desgosto aí no final aí beleza mas é isso aí a gente ó lá tá vendo tranquilo e agora ele não cai lá dentro mais pode mexer pra todo lado que agora ele não cai fica livre aí pra gente continuar o carro aí bom gente então é isso aí é como eu disse se é uma dica daqui uma dica dali vamos mostrando aí as situações aí vamos mostrando o que né o que a gente tá evoluindo aqui no carro eu não sei se a gente já mandou um vídeo do Aparo não é o Alessio? eu acho que já a gente tá fazendo uma sequência de vídeos aí e é isso aí gente vamos vamos seguindo aí e estamos dando como se diz né linha nesses projetos aí beleza? espero que vocês tenham gostado gente o interesse sempre é esse é estar dando a dica dando a orientada e sempre aí trazer um um pouco aí de dividir nosso conhecimento com vocês aí tá bom? então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo vídeo